A caravana da edição deste ano trabalhou o tema O fortalecimento da rede de proteção e enfrentamento às violências contra as mulheres Devido ao calendário eleitoral, a caravana de 2024 aconteceu em versão reduzida se concentrando em quatro eventos A última etapa da segunda temporada da caravana Paraná unido pelas mulheres reuniu em Foz do Iguaçu centenas de gestores e principalmente gestoras públicas municipais desta área A iniciativa é organizada pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa com o propósito de fortalecer o papel feminino na sociedade com orientações às gestores municipais que atuam nas políticas para mulheres Na verdade nós estamos fechando um ciclo de um giro que aconteceu no estado do Paraná A secretária Leandre montou a caravana da mulher paranaense que visitou todas as regiões do estado teve a oportunidade de falar com muitas mulheres ouvir aquilo que é necessário para as mulheres do Paraná tanto no sentido da questão da primeira infância que é o olhar da mãe também a questão da segurança pública que é o olhar da mulher que muitas vezes sofre agressão dentro de casa e também a mulher profissional que está crescendo no ambiente de trabalho está crescendo cada vez mais o setor privado e que nós queremos fortalecer a mulher profissional também para que ela possa ter independência financeira A caravana desde o seu início se demonstrou a maior mobilização em defesa das mulheres do Paraná A história, né? Que a gente nunca viu algo dessa magnitude graças ao olhar que o governador tem para as mulheres paranaenses para promover o seu protagonismo e principalmente encarar de frente essa questão da violência para dar um passo para mostrar que o nosso estado não tolerará mais discriminação, preconceito e principalmente violência contra as mulheres Uma das novidades deste ano foi a presença da Força-Tarefa formada pelas demais secretarias que integram o Comitê Enfrentamento às Violências contra as Mulheres do Paraná Segurança Pública, Saúde, Desenvolvimento Social e Família Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e também a Justiça e Cidadania Os eventos contaram ainda com o apoio da Associação dos Municípios do Paraná para a mobilização junto às prefeituras O colegiado atua como uma força-tarefa responsável pela execução e supervisão de políticas integradas e transversais de combate à violência reunindo recursos, esforços e expertise Neste ano, as secretarias reforçaram as ações na caravana ampliando a colaboração e o engajamento no projeto Eu acredito que a gente conseguiu números muito impressionantes principalmente no que diz respeito a estruturar um sistema de governança não só para o estado do Paraná que também não existia mas também nos municípios Hoje nós temos mais de 50% dos municípios do nosso estado que já tem Conselho da Mulher, Fundo Municipal de Direito das Mulheres Organismo de Política para as Mulheres e vários programas que nós estamos trabalhando junto com as secretarias de Estado A exemplo da Secretaria de Segurança Pública que lançou a Operação Vida que é um programa de combate à criminalidade e um dos eixos é o programa Mulher Segura que é justamente para proteger a vítima, punir o agressor no sentido da gente salvar vidas A Secretaria de Segurança entra com a Operação Mulher Segura Então nós estamos já num ciclo de palestras de ações de segurança pública com o intuito de diminuir o índice de feminicídio, estupro e violência contra a mulher E isso nos municípios onde nós atuamos houve a redução sim, dos estupros e de feminicídio e o aumento de ocorrências de violência doméstica Entre 2023 e 2024 o número de cidades paranaenses com conselhos municipais de direito das mulheres passou de 191 para 215 No mesmo período, houve um crescimento de 64 para 71 nas localidades com o Organismo de Políticas para Mulheres Antes das duas caravanas, eram 17 no Paraná Em dois meses, a Operação Mulher Segura resultou em 925 prisões Dentre elas, 700 foram feitas em flagrante e 225 foram cumprimento de mandados em aberto relacionados a crimes como violência doméstica, crimes sexuais, feminicídio e descumprimento de medidas protetivas